E quando o senhor tomou essa decisão, o senhor já praticava o Wing Chun, mas não com o patriarca Moyano. Quem era o seu mestre? Como você conheceu esse mestre na época? Foi uma pessoa que foi muito importante na minha vida, que foi o grão-mestre Lee Hong Ki, falecido, e que foi uma pessoa que contribuiu demais para que eu pudesse encontrar algum alento com relação ao Wing Chun. Ele mesmo que veio para o Brasil meio que sem querer, porque ele estava passando férias aqui, os pais moravam aqui, o irmão dele morava aqui, o grão-mestre Lee Hong Ki, também um mestre de Kung Fu, e ele acabou vindo para cá visto que ele era em Hong Kong, dublê de filmes. E ele tinha sofrido um acidente, então ele estava sem condições de exercer suas atividades profissionais, e acabou vindo para o Brasil passar aqui uma temporada e acabou ficando. E quando ele acabou ficando, ele começou então a transmitir o Kung Fu que ele havia aprendido, inclusive em Hong Kong, o Hung Gar inicialmente, e para algumas pessoas o Wing Chun, que ele havia também aprendido e teve essa experiência lá, a partir de uma namorada que ele encaminhou para praticar o Wing Chun, e ele acabou praticando junto com ela, e com isso então, tendo aí uma jornada extremamente importante para o Brasil. Por quê? Porque se não fosse por ele, o Wing Chun no Brasil estaria muito diferente. E foi assim que eu comecei a ter contato com um mestre de Wing Chun, visto que antes eu tinha aprendido por livros, com amigos, etc., sempre de maneira muito informal, quem sabia um pouquinho, e sempre esse pouquinho vinha de algum livro que ele tinha aprendido, com algum conhecido sempre de maneira muito informal, porque era essa a condição nessa época. Nós não tínhamos condições de acesso, mesmo de informação com relação a livros, informação, artigos, etc., e muito menos, é óbvio, mestres de nível internacional.